Bom, indo aí para a questão internacional, a gente comentou, acho que no programa de ontem, a crise envolvendo a Venezuela. O governo venezuelano estava sentado em negociações com a oposição, a oposição golpista da Venezuela, no México. E eles estavam discutindo várias questões, políticas, discutindo também, segundo dizem, questões de saúde, questão do Covid e outros problemas. E o Nicolás Maduro, o governo venezuelano, resolveu interromper as negociações depois que um dos seus aliados, que estava preso em Cabo Verde, foi extraditado para os Estados Unidos. E agora ele está preso nos Estados Unidos, acusado de lavagem de dinheiro e outros crimes de corrupção. Um negócio... Ou seja, ele foi sequestrado pelo imperialismo para poder ser torturado, para dar informações sobre o governo venezuelano, sobre questões delicadas da Venezuela, para ver se eles conseguem... O imperialismo está em um esforço para derrubar o governo do Maduro. Então, esse sequestro de um aliado do governo, que é o Saab, que é um colombiano, que é um aliado do governo Maduro, está em pleno vapor essa operação. E hoje, ou melhor, ontem, a Folha de São Paulo entrevistou um golpista da Venezuela, um aliado do imperialismo na Venezuela, e deu voz a essas posições golpistas dele. É interessante... Há várias coisas que ele defende aqui, que não vou aumentar no detalhe para não demorar muito, mas o título é... Eleição na Venezuela não será livre, ou seja, será roubada pelo Maduro, sei lá. Mas não precisamos entregá-la de bandeja. Ele está explicando por que eles vão participar das próximas eleições na Venezuela, apesar de eles dizerem que as eleições são controladas pela suposta ditadura do Maduro. É interessante que a Folha de São Paulo chama o Maduro de ditadura o tempo inteiro. E toda hora que ela vai se referir ao governo do Maduro, ela se refere como ditadura. Então, é importante colocar que tem gente que acha que a Folha de São Paulo é um jornal democrático, é um jornal que é meio de esquerda, não sei o quê. Mas não, eles são um grupo golpista, de direita, que inclusive faz campanha contra um governo nacionalista na América Latina o tempo todo. Uma campanha golpista a favor do imperialismo.